Salve, salve galera, estamos hoje com mais um videozinho de DBD Mobile, hoje um videozinho aí, top 5 melhores killers na minha opinião né, aqui no mobile, beleza, mas antes de tudo deixa aquele like pra nós se inscrevendo, compartilhando o vídeo, beleza, lives lá na Twitch, tem que estar na descrição, beleza, em breve vídeo de DBD de PC e lives também, então vamos que vamos então galera, meu primeiro killer aí do meu top 5 é a Spirit, como vocês já estão vendo aí a gameplay dela, por que a Spirit? Porque a Spirit ela consegue ter a presença de mapa da hora, por conta de alguns addons né, ou até mesmo sem addons, ela consegue fazer vários mindgames diferentes, como o fake né, o fake do Face lá né, que tu finge que tá né, dando Face, mas na verdade tu tá parado, aí o cara vai voltar né, entendeu, tem como tu usar o Face, o cara vai pra Palace, tu pode beitar, ele não vai saber nunca lá que tu tá aí, entendeu, só tu, mas tu tá sempre usando o fone, pode jogar de Spirit, mas ela é muito boa por conta disso cara, por conta da presença de mapa, vários mindgames diferentes que ela pode ter, fazer, beleza, e ela é muito forte, então vamos que vamos então galera, agora para o segundo killer aí do meu top 5 aí, vamos que vamos então O meu segundo killer aí galera, que é do meu top 5 aqui, é o Hillbilly, sim, o Hillbilly galera, o pessoal vai falar, nossa, o One, não, é o Hillbilly, beleza, por que o Hillbilly? Por conta da sua serra né, antigamente, para quem não sabe galera, o Hillbilly foi nerfado, antigamente ele conseguia, ele conseguia andar com a serra, tá ligado, infinitamente, vamos dizer assim né, sem se preocupar com o aquecimento de serra agora né, nerfaram ele, a serra aquece, Mas ainda assim ele continua sendo muito, 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 muito bom em Chase, tá ligado, depois que você aprende a fazer curvas né, etc, da mindgame, só que nessa atualização ele tá bugado, ao invés de deixar a serra 9, 9 pra dar mindgame, tá cancelando direto a serra, Mas ele continua sendo o top 2 killer aí né, o top 2 da minha, do meu, do meu top 5 né, é o meu segundo killer aí, preferido se jogar né, é muito legal jogar com ele, E ele é muito forte também né, consegue ter a presença de mapa incrível, por conta da sua serra, tu vai de um lado do outro mapa né, muito rápido, consegue derrubar o serve né, que tá inteiro, somente um hit, então é muito bom, beleza, Esse daí é meu segundo killer, bora agora para o terceiro killer galera, vamos que vamos, O meu terceiro killer aí galera, é o Oni, você quer ter Oni? Lógico que é ter Oni pô, Onizera, Onizera ele é muito forte, ele pode acabar com partidas em questão de segundos, minutos de partida, tá ligado, Depende muito do qual tempo que tu vai conseguir pegar o poder, mas é muito bom cara, o poder do Oni galera né, ele é muito forte por conta do que? Por conta da velocidade que ele consegue, consegue derrubar em um hit, tem vários tipos de hit dele, é o hit longo, o hit curto, E tem um hit também, é o hit normal né, como se fosse uma espadada dele, que é extremamente bom, então, tu pode, ele consegue ter patrulhar né, o mapa muito rápido, por conta do poder dele né, E consegue derrubar tipo, 3 serve, você consegue acabar com a partida, tipo, tem 5 gerador feitos, os caras tão, tão correndo pra abrir a porta, se tu tiver com o poder, você consegue derrubar os 4 cara, Não tô zoando galera, o Oni é muito forte, ele tem poder pra isso, tem competência pra isso, mas o que quer dizer, ele tem o poder pra isso, mas a competência é do player né, aí vamos ver, Mas ele continua sendo muito bom galera, ele é excelente para todos, entendeu, o poder dele só não funciona muito dependendo da chase né cara, Uma check, uma 2 all assim, é meio complicado, mas ainda assim funciona, ele é um killer extremamente forte, ele é então aí o meu, o meu top 3, beleza, Vamos que vamos então para o meu top 4 galera, de melhores killers aí né, do meu top 5, vamos que bora, E também galera, não poderia faltar o que, a minha Huntress, porque a Huntress galera, é a minha killer de top 4 né, do meu top 5, de melhores killers do mobile, Por conta dos seus machados, lógico, a Huntress é um killer muito difícil de jogar, igual a, o Oni, a Spirit né, tá ligado, a Hillbilly, é tudo killer difícil de jogar, Lógico, com o tempo tu vai aprender, lógico, peguei a parte aí que eu tô errando um monte de machado, que eu tava né, recuperando, Foi a primeira, mas a primeira gameplays aí que eu fiz aí, após é, me esmulgarem ela, entendeu, Então ela é muito boa, por conta do machado, tu consegue fazer vários widegames com machado, consegue, tipo, distribuir machado em questão de minutos, tá ligado, Se o cara tiver tudo no mesmo lugar, tem que acertar todos os machados, tu consegue derrubar dois pelo menos, e perir mais um, entendeu, Só com o machado, ou até mesmo, tu se jogar o machado e derrubar, já é mais ainda, mais dano, tá ligado, mais hits tu consegue, Então, é muito boa a Huntress, ela é minha top 4, minha preferida né, vem ela, depois vem o Hillbilly, depois vem o Rony, depois vem né, os outros killers aí que eu curvo, beleza, Essa daí é minha top 4, então, é uma killer que eu recomendo demais pro pessoal que tá querendo aprender a jogar com ela, ela é muito difícil de jogar né, Mas é muito boa, então, é uma killerzinha que eu recomendo, agora, o meu top 5 galera, né, E a minha killer aí, top 5 aí né, dos tops aí agora, é o que, que não poderia faltar, o pessoal fala, não, se é a Nurse, por que a Nurse não está no primeiro lugar, Porque no mobile galera, ela é extremamente difícil de jogar, você não acha players que sabem jogar, são muito poucos, tá ligado, é um ou outro ali, Quando eles sabem, eles sabem jogar, eles acabam né, fazendo uma gameplay diferente, mas, são poucos players que sabem jogar de Nurse, Então, ela não é a melhor killer do mobile, do PC sim, do mobile não é, beleza, a melhor killer, Então, essa daí, ela entra no meu top 5 ainda, porque ela continua sendo excelente pra se jogar, mas é muito difícil, Até mais difícil que os outros né, cara, pra aprender a jogar, mas ela é muito boa ainda, ela consegue patrulhar o mapa muito rápido, por conta dos seus blinks, entendeu, Consegue fazer vários mid games com ela, tipo, com o Nurse no mobile, tem que ser blink rápido, é, blink ou, blink e hit, tá ligado, então não pode nem pensar, Blinkou, já deu o hit, porque, igual eu fiz aí ó, entendeu, porque é assim que eu jogo de Nurse, aqui no mobile, é a mesma coisa do PC, mas no mobile é mais difícil, cara, entendeu, Mas é um killer excelente ainda, ela está no meu top 5 aí de killer, porque ela é muito, muito forte, ela é muito boa, tá ligado, mas é, como eu disse né, O peso né, pra você aprender a jogar com ela, ela é muito tempo, cara, que tu leva, mas ela é muito boa, cara, continua entrando no meu top 5, beleza, Esse daí é meu top 5 aí de killer, galera né, que eu amo jogar, são esses aí, é, Spirit primeiro, Hillbilly, depois, depois vem o One, depois vem o, a Hunter, depois vem ela, Ainda não lançou o Fred né, galera, senão o Fred estaria aí no lugar da Nurse, beleza, porque o Fred vai estar chegando aí, aí o Fred vai ser um regaço, Ele vai ser muito bom de jogar, beleza, então, esse daí é meu top 5, galera, eu espero que vocês tenham curtido o videozinho, beleza, Deixem nos comentários o teu top 5 de melhores killers do mobile, essa é a minha opinião, beleza, então deixa aquele likezão pra nós, se inscreve, Compartilha o videozão, beleza, eu vejo vocês no próximo vídeo aí, em breve, DBDzão de PC, já tá compradão aqui né galera, beleza, Só falta a plaquinha de vídeo, e lives também lá na Twitch, lembrando viu galera, o link vai estar aí na descrição, vai estar escrito assim, lives aqui, Clica aí e acessa lá, vamos aqui, vamos então galera, eu espero que tenham curtido o videozinho galera, Aquele um abraço forte são pra vocês aí, em breve vai estar saindo a TT no mobile, a gente vai estar com o final vivo, beleza, Obrigadão a todos que assistiu, valeu, falou, e até o próximo vídeo galera, tchau tchau galera, fui, até o próximo vídeo hein. Tchau, tchau